I love ser rainha. Nasci pra ser obedecida e pra viver no luxo. O resto é lixo. I love poder. Poder fazer milhões. Fazer tudo que eu quero, do jeito que eu quero. Projeto Comunidade de Paraisópolis. A obra inteira vai ser devidamente superfaturada e o Caixa 2 vem direto pro nosso bolso. I love fazer o que eu amo e combater gente assim. Que só pensa e se dá bem em cima dos outros. Jack já se viu terminar uma reunião de negócios enfiando a mão na cara do seu próprio sócio. Eu não enfiei a mão na cara de ninguém, mas o que ele merecia, merecia. Dia 11, estreia sua nova novela das sete. I love Paraisópolis.